E nós recebemos a reposição do kit mais pedido do momento, é o kit juvenil da marca Marlan. Então, ele é um kit composto por 20 peças, apenas no juvenil, sendo conjuntos e vestidos. Então, esse kit não contém as pecinhas avulsas. Vocês estavam pedindo bastante um kit juvenil, só com conjunto e vestido. E nós conseguimos pra vocês. Então, esse é um kit composto por 20 peças, na grade do 10 ao tamanho 16, sendo uma média de 80% de conjuntos e 20% de vestidos. Então, a gente tá mostrando alguns modelinhos pra vocês. Todas as peças são maravilhosas. Olha esse modelo que vem até com a bolsinha. Maravilhoso! Então, esse é o kit da Marlan Juvenil. Lembrando que não contém as peças avulsas. São apenas os conjuntos e os vestidos. Na grade do 10 ao tamanho 16. Lembrando que a gente hoje tá com várias promoções, todos os kits. Inclusive, esse que a gente acabou de receber. Então, não perca mais tempo. Solicite o seu orçamento. Aproveite as promoções. E refaça o seu estoque. Entre em contato agora mesmo. E garanta o seu kit da Marlan Juvenil. Ótimo! Não perca mais tempo. Vamos lá! Vamos abrir o seu去了!